Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Atlanta United e Orlando City nada mais me leva a um over 1,5. Por quê? O Atlanta tem 80% dos últimos 10 jogos over 1,5 e o Orlando City 90% dos últimos 10 jogos. O Atlanta é um time que joga muito bem em casa, o Orlando City é um time que joga muito bem como visitante, ambos os times têm média de gols acima de 2,5 e o coeficiente de variação abaixo de 0,5. O ideal seria abaixo de 0,30, porém é um coeficiente de variação interessante. Então, over 1,5 é o que eu vou buscar no live, isso não é tips que eu vou buscar no live. Cincinnati e Nashville também over 1,5 e lei Nashville. Cincinnati é o melhor mandante do campeonato, é o líder geral do campeonato, jogando em casa tem uma média de pontos absurda, aqui muito próximo de 13, coeficiente de variação baixíssimo e o Nashville jogando fora de casa, é o décimo colocado, não tem uma média de pontos bons. E o over 1,5 eu acho interessante pelo fato do Cincinnati jogar em casa, vai impor o seu ritmo de jogo e o Nashville vai precisar partir para cima porque é a única chance de tirar pontos do adversário. Então, over 1,5 e lei Nashville, acho bastante interessante. New England Revolution, lei goleada pelo fato do New England de não ter aplicado nem levado nenhuma, DC e United também nenhuma goleada, então lei goleada, acho interessante, e lei DC e United. É um time que está em décimo terceiro, jogando com o visitante um pouquinho melhor, mas o New England vem numa campanha melhor e jogando em casa, vem com uma média de pontos aqui bastante interessante. St. Louis e Inter-Miami, antes da estreia do Messi, Inter-Miami é um saco de pancada, então entraria em lei Inter-Miami, é péssimo, um dos piores colocados jogando fora de casa. E o St. Louis, mesmo jogando em casa não tão bem, é um time que está bem colocado, então acredito que deve ser um padrão muito fácil de entrar. Minnesota e Los Angeles, over 1,5 também parece interessante. 10 dos últimos 10 jogos, over 1,5. 7 dos últimos 10 jogos do Los Angeles, over 1,5. Merde de gols também interessante, coeficiente de variação um pouco aqui perigoso, mas eu vou buscar no live, não vou fazer nada pré-live, mas é uma tendência que eu quero explorar. Colorado Rappets e Houston Dynamo, lei goleada pelo fato do Colorado não ter aplicado nenhuma goleada nesses últimos jogos e por ser praticamente o lanterninha desse campeonato. Então eu acredito que não deve golear o Houston Dynamo, é um time que não joga bem como visitante, é o 26º, mas dificilmente deve tomar muitos gols. E aqui também vale lembrar que a média de gols do Colorado Rappets é bem baixa e média de pontos jogando em casa é péssima também. Então a chance do Colorado ganhar e ainda golear é muito pequena, por mais que essa odd aumente, eu vejo bastante valor. Portland e Columbus Crew, under 2,5, não é para entrar no jogo inteiro, isso daí é uma estratégia que a gente tem de scalping, tem também vídeo aqui no canal, que é você entrar no início do jogo e vender essa cotação quando ela começar a se valorizar nos primeiros 10 ou 15 minutos de jogo. São dois times que levam poucos gols no início, porém vale lembrar aqui que o Portland é um time que normalmente tem feito muitos gols no início. Mas o que me deixa mais tranquilo é, média de pontos do Portland jogando em casa é baixa, é abaixo de 2 e aqui, você pega aqui, over 1,5, over 2,5, é bem baixo. Então é um time mais under e acho que pode ser interessante esse scalping aí, deve valorizar bem. Essa odd deve cair uns 20 ticks em 10 minutos tranquilamente. Botafogo e Red Bull Bragantino, lê Red Bull Bragantino, muito mais pelo fato do Botafogo jogar melhor em casa, Botafogo joga melhor em casa e o Red Bull Bragantino não é um bom visitante. Então lê Red Bull Bragantino, acho bastante interessante. E aí Juventude e ABC da Série B, lê ABC, Juventude é um time que está na sétima colocação, está brigando lá pela zona de classificação, é um time que jogando em casa também tem uma média de pontos interessante, é um time que normalmente quando marca primeiro, vence no final, dificilmente perde, tem um percentual aqui de aproveitamento bastante interessante. E o ABC é um time que jogando como visitante está em 17º na classificação geral, 20º. Então assim, é um lanterninha, jogando fora de casa, uma média de pontos baixa, eu acho que é uma entrada bastante interessante. E aí Londrina em Vila Nova, Londrina vem saco de pancada, 8 derrotas nos últimos 10 jogos, uma média de pontos em casa de 1, praticamente empata só. E o Vila Nova é o líder do campeonato, jogando como visitante é o 3º, mas ele vem aqui numa campanha boa, 6 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 vitórias nos últimos 5 jogos, só uma derrota nos últimos 5 jogos, que pode ser interessante, tem uma média de pontos aqui, legal para conseguir explorar esse lei Londrina. Cruzeiro e Curitiba, acho interessante o lei goleada, muito mais pelo fato do Cruzeiro, o Cruzeiro é um time que tem média de gols baixa, não aplicou nem levou nenhuma goleada nesse campeonato, é um time mais retranqueiro, e o Curitiba vem sendo o saco de pancada, e vem com uma média de gols alta, não porque faz muitos gols, muito mais porque o Curitiba leva muitos gols, e o Cruzeiro, ele não leva e nem faz muitos gols, e o Curitiba não tem facilidade de fazer gols, então acredito que o lei goleada aqui é interessante, essa odd para mim está errada, se você olhar, provavelmente essa odd já vai ter subido, então você aproveita, eu vou entrar no pré-live nessa odd, e se ela ficar por volta de 15, 20, aí eu vou analisar no live, mas agora eu vou entrar no pré-live. Fortaleza e Cuiabá, Fortaleza vem aqui como favorito, o Cuiabá vem como azarão, mas o Cuiabá é um time que joga muito bem fora de casa, é o quinto colocado, então estou entrando em lei goleada do Fortaleza, pelo fato de que Fortaleza não aplicou nem levou nenhuma goleada, tem uma média de gols baixa, o Cuiabá também tem uma média de gols baixa, e só tem uma goleada, que foi um jogo de quatro gols, então assim, o Cuiabá não é um saco de pancada, o Fortaleza ele vem bem, seis vitórias nos últimos dez jogos, quatro vitórias nos últimos cinco, mas não é um time que tem feito muitos gols, houve um e meio, só 20%, uma média de gols aqui de dois, então acho que pode ser bastante interessante o lei goleada. Fluminense e Flamengo, jogo de over, caso tenha comportamento, às vezes clássico, você cria muita expectativa, e o jogo é muito ruim, o jogo às vezes tem menos 0x0, 1x0, mas faz parte, a gente trabalha com risco, e a gente precisa entender os números, média de gols, acima de 2.2, coeficiente de variação baixíssimo, ou seja, essa média é muito confiável, média de gols do Flamengo, 3.86, coeficiente de variação, 0.31 também muito baixo, ou seja, é uma média confiável, 9 dos últimos 10 jogos over 1,5, 10 dos últimos 10 over 1,5 do Flamengo, acredito que essa é uma entrada bastante interessante, e a odd, ela deveria estar até menor. E aí, São Paulo e Santos, São Paulo vem jogando muito bem em casa, o segundo colocado jogando em casa, bem embalado pela vitória contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Santos aqui deu uma respirada, mas o Santos, ele está perigando a questão do rebaixamento, o Santos jogando fora não é um time bom, o São Paulo jogando em casa é um time bom, está vendo embalado, se não for poupado, não tiver time muito de calçadinha esmolhada, poupado, pode ser que o São Paulo perca, mas eu acho bem improvável, e o próprio painel aqui está mostrando aqui, São Paulo tem 6 vitórias nos últimos 10 jogos, e 4 vitórias nos últimos 5, jogando em casa é o segundo colocado, médio de ponto de 2,57, o Santos não faz nem um ponto de média, jogando fora de casa, então acredito que pode ser bastante interessante. Internacional e Palmeiras, Palmeiras vem como favorito, mas o Palmeiras vem numa crise, a crise do Palmeiras, tem sido, não está ganhando em 5 jogos, em 4 jogos, mas, querendo ou não, o time que está acostumado a ganhar muito, quando ele não ganha durante 4, 5 jogos, é uma crise, então, negoreada pelo fato do Palmeiras jogar nervoso, o Inter não ser um time que leva e faz muitos gols, e o Palmeiras jogando fora de casa, não é tão bem colocado, como jogando na classificação geral, então, lei do olhado a Palmeiras, acho bastante interessante. E aqui o último jogo, Atlético Paranaense e Bahia, lei Bahia jogando na venda, na baixada é bem difícil, Atlético Paranaense é o sétimo colocado no campeonato, o Atlético Paranaense vem com uma média de pontos legal, o Bahia vem com uma média de pontos ruim, e o Atlético Paranaense é um time que, quando ele vence no intervalo, ele vence no final em 100% das vezes, tá? E aí, quando o Bahia, ó, vence no intervalo, ele vence no final só 33% das vezes, então, assim, cara, o Atlético Paranaense tem muita chance de vencer esse jogo, vem aqui numa má fase, mas jogando em casa, acho que pode ser diferente, tá? Se você gostou, quer receber esse painel aqui, nosso painel interativo também, na palma da sua mão, se inscreve no nosso grupo VIP do Telegram, e se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, se não gostou, também deixa um dislike, comenta aí, forte abraço, até a próxima!